Esse mês, o Prefeitura Mais Perto está aqui na escola da Vica Nabarro, na rua Florianópolis, número 3893. Estamos esperando toda a comunidade do bairro Matias Velho, com serviços da Prefeitura de Canoas, serviços da Defensoria Pública, dos Correios para fazer o CPF e diversas informações para você, morador de Canoas, que queira saber o que está acontecendo na nossa cidade, o que você busca de informações. Vem aqui, para o Prefeitura Mais Perto. A gente está esperando vocês.